Muito bem então pessoal, terceiro vídeo que eu estou gravando aqui, direto, eu vou postar 3 vídeos de Silent Hill Pra deixar as coisas bem adiantadas Mas que som é esse velho? Tô com... Eu vou pelo meio da rua, não tenho medo Mas que som é esse? Eu tenho que ir no hospital Alkemila? Ai, hospital velho, hospital não deve ser boa coisa não Nossa velho, por que a câmera ficou parada? Ah, a polícia Será que a Sibyl tá aqui? Ah, que isso? Que que é esse? Que que é essa? Ai, droga, que bicho é esse? Droga Que porcaria é aquela velho? Pulando, saltitante, todo feliz por me ver Ah, cachorro também velho Ai que merda é aquela? Achei que fosse um Licker Claro que não existe Licker em Silent Hill, né? Ai que merda era aquela velho, eu não sei o nome desse bicho Nossa Antes de eu ir lá pro hospital Eu quero dar uma checada na cidade A ver se tem alguma coisa de útil pra pegar Sempre pela calçada Nossa velho Que isso? Mas que merda é essa? Já pra marcar os locais que não podem ir também, né? Que não se pode ir Mas eu acho que não deve... Veado Mas eu acho que não deve ter Nada de muito útil Caramba, caramba, caramba Eu vi um barulho de porta rangendo Ah, já não posso ir pra lá também Tem um carro aqui Não dá pra dirigir? Como assim? Eu quero ir naquele lugar ali, me interessei Silent Hill Torre Central Deve ter alguma outra coisa ali Eu tô confundindo isso aqui com Silent Hill Downport Beleza, vem aqui pra nada Devia ter ido já pro meu objetivo Ó Tá aberto O que será que tem aqui dentro? Tiago, saia daí Boa coisa, não é? É, não tinha nada É sempre bom procurar, né? Vai que eu ache alguma outra arma nova Enfim Vamos lá pro hospital Nossa, tô parecendo Um maratonista agora correndo Não dá pra entrar Passando do lado Muito bem Só continuar descendo Aí eu entro em qual rua? Pela esquerda De novo Aquele bicho Desce um Esse saltitante de novo Parece um lêmure Nossa, velho Mas que cara é esse? Não tinha visto ainda Ah Eu acho que eu tô sacando Devem ser aqueles Carinhas que eu vi pendurado Ou algo do tipo Tá, eu tenho que entrar por onde? Por aqui? Não Que merda é essa? Oh Olé Nossa Ui Quase Ah, velho Boa coisa, não é? Mapa Hã Tem alguém atirando Eu acho que é a Sibio Deixa eu salvar alguém Deve ser a Sibio Deve ser aqui Nossa Tem alguém ali Que me instruou Não Doutor? Doutor Drauzio Varela Quando era mais novo? Tira Nossa 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 O cara atira do nada Nossa Quase que o cara mata a gente Doutor Doutor Michael Kaufman Doutor Michael Kaufman Doutor Michael Kaufman Eu realmente não sei Beleza, mais um que não sabe porcaria nenhuma Aberrações Sim 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 Eu vi tudo isso que tu tá falando Se não existem Por que pode me machucar? Sim Se não existem Por que não pode Por que eles me machucam então? Você está sumida? Me desculpe Não queria alarmar você Não queria alarmar você? Ele há quatro anos Que iria sozinho A Sheryl Quase que eu chamo ela de Sheryl Ah, eu acho que eu sei Um amigo meu O Hank Ele comentou Sobre esse doutor Aí Na época que eu ainda Estava planejando Fazer Playtrug Ah Esse bicho aqui é nojento Hum Já entro aqui Também não É por aqui Eu quero pegar aqueles mapas Ah não Dá no mesmo lugar Quero muito também jogar O Silent Hill O jogo Me agradou muito Ah Achei que pudesse pegar Aquelas coisas Ah Pegar o kit Primeiro socorro Isso aqui deve ser Os mapas Boa Mapa do hospital Eu vou andar mais um pouquinho Por esse hospital E depois já vou encerrar o vídeo Vamos ver o que Que eu encontro aqui Hum Esse lugar eu não sabia Que parte do hospital Que parte do hospital que eu estou Caramba Ah Muito bem Onde que eu vou pesquisar Storage home Cadê Deixa eu abrir isso aqui Ah Não dá Beleza Também não Também não Também não Também não Aqui dá Que porta é essa Doctor office Isso aqui é o que Ah Acho que é o Acho que é Mais Mais Outros andares Ah Uma chave azul Não 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 Parece uma chave verde Basement Vou ter que ir no subsolo Putz meu Eu já acho Ah Hospital um lugar assustador Velho Imagina a noite Quer dizer Imagina então Em Silent Em Silent Hill Com certeza Mais Assustador Ainda Deixa eu checar Aqui os Droga Checar os banheiros Ah Não dá Tem que É por ali mesmo Foi por aqui Sim Até agora Até agora Tudo tranquilo Tudo de boa Cozinha Ai Que idiota Gastei munição Peguei o que Garrafa pet Por que que eu peguei Garrafa pet Por que que eu peguei Essa Bodega Muito bem Mais health drink Será que não é pra Botar dentro Dali Nada também De muito interessante Nossa Não tô nem olhando As salas Um de ontem Director Office Nada também De muito interessante Opa Que porcaria é essa Glass Glass Vio Lies Ah Parece que andaram Quebrando alguma coisa Aqui Não é pra chegar De novo Não é pra chegar De novo Porque você tá Checado de novo Porque me diga Harry Você gosta de ver Absurdo Absurdo Eu já Chega Na casa É nua E chego Absurdo Tem elevador Aqui Elevador Não funciona Ai que coisa linda É Vai ter que ser Aqui pra baixo Mesmo Só espero Que Não tenha Nada de ruim Oh Ah Ah São vocês São aquelas Baratinhas Essas baratinhas Aí não dão Muito trabalho Ah Tá Basement Lembrei É Subsolo Caraca Você aí Que tá assistindo O vídeo Você toparia Ir 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 No hospital Silent Hill A noite Aposto Que Sim Ou não Nossa Tamanho Dos gerador Porra Que Merda É Essa Que Que É Essa Tá Só vou Olhar O tal Do Morg Muito Bem Acho que Agora Tem Acho que Eu já posso Pegar O elevador Segundo andar Eu acho Que Tá Começando A Escurecer Não Então Vamos Para o Três Nossa Vamos Para o Três Droga Então Vamos Para o Terceiro Andar Que Que Teja Nada De Cabuloso Lá Nada Tá Mas Então Por que Então Que Eu Que Eu Liguei O Elevador Apareceu Um Quarto Andar O Eu Não Tinha Notado Com Certeza Vai Ter Beixo Aqui Cassicine Não Deu Pra Ver Nada Ah Droga Mundo Paralelo Ah Velho Era tudo Que Eu Não Queria Quem Abriu a Porta Tá Tudo Fechado Velho Que Merda Ou Esse Lugar Já É Assim Não Para De Me Assustar Caramba Oh 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 Quarto Andar Tá bom Jogo Eu sei Que é o Quarto Andar Agora Que Vem O Mapa Que Isso Que Merda É Essa Velho Ai Pessoal Eu vou ficando por aqui Tá acontecendo Muitas loucuras Um abraço a todos E até a próxima Fui Pegar meu ursinho de pelúcia Tchau Tchau